Várias regiões do estado. O material pertencia ao Instituto Agronômico de Campinas, que promete fazer doações maiores e mais importantes. As fotos estão guardadas em 25 álbuns montados pela Secretaria Estadual de Agricultura nas duas primeiras décadas do século. São 3 mil fotografias tiradas pelos melhores profissionais da época. Fotógrafos especialmente contratados pela Secretaria para registrar o movimento agrícola no estado. Estão aqui a chegada dos imigrantes que vieram trabalhar nas plantações, os vários núcleos coloniais espalhados pelo interior e muitas, muitas fotos de terras produtivas. Mas ao folhear os álbuns, os pesquisadores descobriram que eles guardam muito mais do que simples imagens agrícolas. Ao virar cada uma das páginas, foi se revelando um pouco do desenvolvimento urbano das cidades do interior e também da capital paulista. Campinas aparece bem diferente do que é hoje. A foto revela uma estreita e calma Francisco Glicério e um Largo do Rosário mais interiorano. Antes da urbanização, o bairro paulitano da Moca se resumia a um posto zootécnico, onde viviam apenas carneiros e cavalos. O registro de edificações é um capítulo à parte no acervo. Não se sabe ainda o porquê, mas os fotógrafos voltaram as mentes para os suntuosos palacetes da capital paulista, para as oficinas do Liceu de Artes de Ofício e até para a penitenciária do estado. Todo material que está passando por uma limpeza e em breve começa a ser classificado. E as fotos são apenas o início de uma doação que promete ser ainda mais importante e muito maior. Livros raros de viajantes estrangeiros que a partir da segunda metade do século XIX passaram pelo estado de São Paulo. Relatórios da Secretaria de Agricultura, mapeamento de todo o interior do estado de São Paulo, no tocante à vida rural e material diverso, livros raros, etc. Relatórios da Secretaria de Agricultura 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 Relatórios da Secretaria de Agricultura